Mãe de Saquira internada de devido a uma trombose. Ponto e vírgula a mãe de Saquira foi internada de urgência, em Barcelona, devido a uma trombose. Nidia Ripoll poderá ter auto-hospitalar ainda esta terça-feira. Ponto e vírgula os últimos meses não têm sido fáceis para Saquira. Depois do polémico divórcio. A mãe da cantora foi internada de urgência. Ponto e vírgula segundo o Telemundo, citado pelas, Nidia Ripoll foi levada de urgência para uma clínica em Barcelona devido a uma trombose venosa. Ponto e vírgula segundo o mesmo artigo, o coágulo não se tornou num problema mais grave e, sendo assim, poderá receber auto-hospitalar ainda esta terça-feira.